Eu sei que dói. Essa palavra é pra você que tá aí dizendo por que aconteceu tudo isso? E é tudo tão bem, mas de repente acabou. E olha que tem pessoas que te ignorou, nem deu satisfação. Tem pessoas que acham dessa forma. Entra em nossas vidas e depois sai e se acha no direito de não dar satisfação isso. Esquecendo que aí tem um coração que está angustiado. Sabe por que essa angústia está morando dentro do coração? Porque você é daquela pessoa que quando ama, ama demais. Quando gosta de alguém se entrega por completo. Mas não foi isso que aconteceu com o coração daquela pessoa que te humilhou tanto, massacrou tanto. Sabe? Teve pessoas passando a tua vida que só te enxerga como estepe. só lembra de você na hora que mais precisa. E Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que você é única, exclusiva e não merece estar preenchendo o espaço vazio só nas horas de emergência. Para! Para que tá feito! Segue a tua vida! Essa pessoa que te usou e te jogou fora, ela não te merece. você não merece estar com alguém que só quer saber de você de vez em quando. O que Deus tem pra tua vida é algo duradouro. Não é isso aí. Essa pessoa que diz que vai mudar e não muda. E sempre você dá uma oportunidade, mas daí ela pisa, te humilha, te maltrata. e você tá assistindo o Zalá. Deus me trouxe o que fazer pra você. Para! Para de tá aí querendo voltar atrás, tentando, tentando puxar uma conversa com alguém que tá sendo feliz em você. Faça atenção. Se a pessoa tá sendo feliz sem você, seja você feliz sem ela. Não dê esse gostinho pra essa pessoa achar que você só dá certo se estiver do lado dela. Você não precisa desse tipo de pessoa que te bota pra baixo. Fuja desses ambientes, dessas pessoas que, ao invés de colocar pra cima, só te jogar aí. Por isso que tá jogado nesse exato momento, neste lugar, Deus não te chamou pra ser infeliz. Deus não quer esse tipo de vida pra você. Tá se isolando de muita gente e a vida tá passando. Será que merece mesmo? Essa pessoa que te feriu, que te maltratou, que só te usou, merece essas lágrimas que tá rolando no teu rosto? Eu sei que tá doendo, mas vai passar. Vai passar. Isso vai servir de experiência. Então seja forte. Supere. Supere essas traições, supere essas decepções. A Bíblia diz que a Gá estava dando voltas no deserto. Porque ela estava presa. Sabe? Ela estava livre, mas na sua mente ela estava presa. É necessário você se libertar disso aqui, desses pensamentos que todo dia você alimenta. Você só lembra dos momentos bons que teve com essa pessoa. A história de você lembrar o quanto essa pessoa te fez mal, o quanto essa pessoa te decepcionou. E perceber que não é esse tipo de pessoa que Deus quer que você passe a vida inteira. Então liberta na tua mente. Você já está livre para seguir a sua vida. Foi necessário Deus enviar um anjo para agaparar de estar andando no deserto? Será que você não percebeu que a vida está passando e você está aí no stop? só nesse flashback aí, lembrando que ficou para trás e a cada vez que você tem a recaída aí a pessoa te procura quando precisa e você cai na lábia e você percebe que todas as vezes que você aceita essa proposta você sai pior do que estava. O teu último estado se torna pior do que o primeiro. Está na hora de você tomar uma decisão da sua vida. Seguir em frente. Você aprendeu muita coisa pega a tua mala com a tua experiência se liberta na tua mente liberta o teu coração não vale a pena ocupar o teu coração com alguém que não te valorizou com alguém que só vê você na hora que mais precisa e depois te ignora e não responde você fica aí na expectativa ah ele vai mandar uma mensagem ah ele vai fazer um pedido de casamento ah ele vai me assumir vai me assumir para a família e essa pessoa passa o tempo e ela não quer nada sério com você você não é aquele biscoito passatempo então garota menina toma juízo seja uma pessoa ousada destemida sabe tem pessoas que se você não tomar uma atitude você vai passar o resto da sua vida dando voltas no deserto e sem sair do lugar sabe por que você não sai do lugar porque você está preso a esse sentimento H aquela casa não é para você mas não aquele relacionamento não é para você H é necessário tocar a tua vida então a partir de hoje sacode essa poeira não fica lamentando porque não deu certo e segue a tua vida segue a tua vida H tinha sido usada só com barriga de aluguel teve alguém que passou na tua vida só trouxe prejuízo mas o que você chama de prejuízo Deus chama de experiência você se tornou mais experiente isso que aconteceu não pode paralisar desse deserto segue a tua vida com Deus você não perdeu nada sabe quem foi que perdeu só perdeu aquelas pessoas aquelas pessoas que abusou da tua boa vontade abusou do momento que você tinha e você podia ajudar porque tem pessoas que são desse jeito só se aproximou de você de olho naquilo que você poderia proporcioná-los H só poderia proporcionar um filho coisa que Sarah não podia tem coisa que o dinheiro não compra e se aproveitar daquela pobre escrava e depois jogar ela fora como um copo descartável quantas pessoas estão hoje chorando nesse exato momento porque só foram usadas como o estepo do carro que você só lembra dele no momento da necessidade não é verdade mas um carro sem estepo ele corrisse de ficar parado Deus me trouxe o que fazer pra você você nunca perde aquilo que não é seu então você nunca pode ter medo de perder se liberta desse sentimento desses pensamentos e segue a tua vida Deus não te chamou para preencher espaços vazios onde são ocupados com outras coisas não Deus não tem nada temporário pra você e Deus não quer que você seja quebra galho na vida de ninguém então a partir de hoje respira fundo se liberta não permita jamais que o teu coração seja morado da tristeza seja morado da decepção no mundo teremos aflições mas o que você não pode perder é tua autoestima cadê? como é que você está hoje? agente esse cabelo dá um jeito desse rosto aí não fica com essa cara deserto aí não chorando aconteceu não queira não queira não queira não queira forçar a barra com ninguém você não pode de forma nenhuma forçar alguém que não quer andar com você não quer casar com você não quer assumir você em público Deus não te fez para ser um contatinho não ou só lembro de você nos finais de semana vou na hora da emergência avisa que a menininha está acordando e parou de acreditar nessas conversinhas porque tem muita gente que te engana com duas palavras e consegue e consegue faz assim faz assim do teu coração sabe por quê? porque você é muito derretida você é muito tudo você romantiza você é daquela tipo pessoa que fica aí construindo castelos na areia da praia né? tá onde você crescer amadurecer e não sofrer mais não sofrer mais por coisa que você já deveria ter se libertado faz tempo a vida tá aí você não merece e você não pode aceitar ser infeliz então não fica neste lugar onde só te colocam pra baixo as pessoas não te valorizam evita passar na rua de pessoas que só feriam uma gota o coração sabe? esses números aí que você fica olhando pra saber como tá as histórias pra saber como tá a notícia nas redes sociais enfim tá se liberta disso aqui ó e anda Deus te chamou pra tá dando voltas aí sem sair do lugar entra ano e sai ano e você tá ali ó só alimentando aquela história onde você já deveria já deveria ter jogado pra trás seguir tua vida tem pesos e cargas que você está trazendo nas costas que Deus me trouxe aqui pra dizer é necessário é necessário que você deixe pra trás aquilo que tá te puxando pra trás a tua vida precisa andar e pra andar você vai ter que se libertar porque enquanto você não se libertar somente você fica andando e sim e a tua vida não sai do lugar então H entendeu que aquela casa não era mais casa pra ela voltar que aquele relacionamento ela só tava ali como estépe e ela tinha que fazer a vida dela você tem que fazer a sua vida você tem que acordar pra ela a vida não só isso não é claro que tem momentos de aflições mas você tá viva e você venceu você venceu muita coisa na sua vida e isso te tornou uma pessoa mais madura experiente permite de forma alguma que a tua vida termine desse jeito esperando alguém tomar uma decisão e já tá na cara a decisão que a pessoa tomou não quer nada sério com você se não quer nada sério avisa que eu tô seguindo frente ok que Deus vem guardar teu coração e que você volte a sorrir como antes porque teve coisa que aconteceu que travou até o teu sorriso há quanto tempo você não sorri mais há quanto tempo você não se arruma mais sabe vai estar aí com essa ansiedade comendo doces sem dormir direito você tem que cuidar do tempo do Espírito Santo da tua aparência então vai se cuidar para de ansiedade corta aí esses pensamentos que não te levam pra frente segue a tua vida porque com certeza o melhor de Deus está por fim na tua vida isso que aconteceu não foi o melhor de Deus não o melhor de Deus ainda está por vir eu quero profetizar e declarar a tua vida um dia você será tão feliz que vai esquecer toda aquela história que te trouxe trauma tristeza decepção e fez você se sentir só um step na vida toda avisa que a menininha e o menininho acordou está seguindo em frente e logo mais ali Deus vai fazer questão de mostrar o que ele tem preparado para você as coisas que os olhos não viram os ouvidos não viram são as coisas que Deus já preparou para entregar para aqueles que Deus te abençoe um dia você vai ser tão feliz que você vai esquecer o dia que esteve triste o que ele tem é o que ele tem e 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 o que ele tem